Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre minerar criptomoedas. Eu fiz um vídeo uns dias atrás sobre como é que instala o minerador, como é que vocês fazem e como sempre eu gosto de ser skin on the game, eu quero tentar na prática. Então, eu peguei um computador velho que eu tenho, um i3 lá de quarta e quinta geração. Não é nada demais, é um computadorzinho velho, bem simples. Instalei o Aminarable nele, coloquei meu endereço da minha carteira da ETH, da rede do Ethereum e comecei a minerar Pepcoins. Então, é uma moedinha aí que caiu no gosto da galera, né? Ela é uma meme coin, ficou meio famosinha. E eu falei, por que não dar uma chance na Pepcoin e tentar minerar um pouco de Pepcoin? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tô começando hoje. Provavelmente eu faço um vídeo aí daqui a uma semana, dez dias, um vídeo daqui a um mês, dois. Mas, eu conversei com os colegas e eles falaram, ah, mas o que você ganha é mal paga energia elétrica, tal, tal, tal. E a gente tava num grupo conversando sobre isso e um cara veio pra mim e falou, ó, eu comecei a minerar a Ethereum logo que lançou a Ethereum e eu ganhava duas Ethereum por semana. Pesada, vocês tem noção do que que é isso? Ganhar duas Ethereum por semana? Vamos vir aqui pra tela do meu computador e eu vou mostrar isso aqui na prática pra vocês. Então, chega aqui comigo. Vou colocar aqui, ó, ETH pra BRL, ó, uma Ethereum tá valendo R$19.285. Nossa, eu tô bem desatualizado, eu achei que a Ethereum tava valendo R$7.000, R$8.000. O cara falou que minerava duas Ethereum por semana, ele minerava mais de R$38.500 por semana. Se você contar que a semana tem 52 dias, vai dar 104. 52 dias e ele minerava duas por semana, ele minerava 104 Ethereum por ano. Em um ano, esse cara seria milionário, ele teria R$2.000.000 de reais. Então, aqui, ó, ele teria R$2.057.000, uns quebradinhos. Cara, que fosse um milhão de reais, imagine. Mas, ele disse que na época ele pegava as Ethereum, convertia, vendia, colocava um dinheirinho no bolso, pagava as contas, fazia outra coisa com o dinheiro. A ideia de você minerar a criptomoeda não é só se vai pagar a sua conta de energia. A ideia é que você tá ganhando uma moeda ali, que o valor dela vai dobrar, triplicar, quadruplicar, subir 50 vezes. É essa a ideia de você minerar a criptomoeda. A Ethereum parece que tirou esse esquema de mineração, que eles mudaram a rede e tal. Se você for comprar uma máquina pra minerar Bitcoin, são bem caras também, o equipamento é bem caro. Então, eu tô num Minerable, instalei nesse computador, instalei naquele outro computador velhinho, de vez em quando eu rodo nesse, de vez em quando eu rodo no outro. Mas, vamos voltar aqui pra tela do meu computador. Então, basicamente, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas vocês podem acessar aqui, umminerable.com Vocês vão escolher a moeda aqui, pode escolher a moeda que vocês quiserem aqui. Vocês vão clicar em Get Started e baixar aqui. Aí vocês vão ter esse programinha, aqui ó, que tá na minha área de trabalho. Ele vai, a primeira vez, vai pensar, vai ler qual que é o teu hardware e tal. Ele vai perguntar qual moeda você quer e qual a carteira. Muito importante, ter uma carteira compatível com a rede. No caso da PEP, ela tá aqui na rede da ETH, na rede da Ethereum. O que que eu fiz? Eu vim aqui na minha Metamask. Eu vim aqui na minha Metamask e peguei meu endereço da Ethereum. Então, só observem... Ó, mal, tô horrível passando no fundo. Só observem aqui os 3, 4 primeiros dígitos da sua conta e os 3, 4 últimos pra quando vocês colarem aqui, vir o endereço certinho. Você vai clicar aqui, ó, I have a referral code. Qual código que é o código de referência de vocês? Vocês vão me ajudar, porque eu estou fazendo esse vídeo pra vocês. Então, vocês vão colocar o meu código aqui. O meu código na rede da ETH pra Minerapep é esse código aqui, ó. B95E-PKX8. Então, aqui vocês vão colocar B95E-PKX8. Com isso, eu vou ganhar 0,25 do que vocês ganharem. Se vocês não colocarem código nenhum, vocês vão pagar 1% de taxa para a plataforma. Se vocês colocarem o meu código, vocês vão pagar 0,75. Vai 0,5 pra plataforma e 0,25 pra mim. Então, em vez de você ganhar 99%, você vai ganhar 99,25%. Então, ajuda o canal e dá essa moral lá. Voltando aqui, colocamos o nosso referral code. A gente vai dar um start aqui. Então, se você tiver uma placa de vídeo legal, você vai colocar aqui qual que é a placa de vídeo que você tem e qual o algoritmo que você quer minerar. Se você tem uma maquininha mais comum, você vai minerar na CPU mesmo. Vai dar um save aqui. E ele vai começar o minerador aqui, ó. Eu já estou com 348 peps no meu balance aqui, na minha conta. O Upper Mine só vai me pagar quando eu tiver 12 milhões e 500 mil peps. É isso aqui o grande detalhe. Eu não vou receber essas 348 peps agora. O payout deles é 12 milhões e 500 mil. Quanto tempo eu vou demorar pra alcançar isso? A gente vai ver. Se vai ser 6 meses, se vai ser 3 meses, se vai ser 1 ano, se eu nunca vou alcançar esse valor. Mas, tem outras moedas aqui que o payout é menorzinho. Então, aqui se eu clicar nesse mundinho aqui, ó. Ele vai abrir essa janelinha do Amnervo aqui. Aqui, ó. 348. É, tá certo aqui. 348. Tá falando que eu tenho 3 workers, mas na verdade eu tenho 2. Um eu desliguei. Então, é a minha máquina e a outra máquina que tá funcionando. Ó, eu tô recebendinho aqui, ó. Recebi aqui, ó. 30 peps, recebi 13 peps, recebi 9 peps, 2 peps, 11 peps, 7 peps, 23 peps. Ó, esse aqui foi o último pagamento aqui, ó. Foi às... 22 e 11. Agora, é 22 e 20, então foi há uns 10 minutos atrás. Então, deixa eu só parar aqui, que eu tô capturando a tela também. E o meu computador já começou a fritar aqui. Então, tá. 348 peps. Aí, você vai falar, ah, mas a pep não vale nada. Verdade. A pep não vale nada hoje mesmo, ó. Se você pegar aqui na Coingeico, ó. Ó, a pep vale 0.000136 dólares. Se eu pegar aqui, que eu tô com... Peraí, deixa eu arrastar essa raba pra cá. Pra só ficar mais fácil. Eu tô com 348. Se eu colocar 348 aqui, ó. Não deu nenhum cento de dólar ainda. Mas você vai pensar, ah, não compensa. Ah, no mês eu vou ganhar 50 mil pep. Ah, vai dar 66 centavos de dólar. Não valeu a pena eu deixar meu computador ligado por 66 centavos. Cara, pensa naquele cara que eu te falei. Que o cara minerava duas Ethereum por dia. E hoje a Ethereum tá valendo 19 mil reais. Pensa se a pep chegar a valer um dólar que seja. Se a pep valer um dólar e você minerou 50 mil peps no mês, você vai ter minerado 50 mil dólares no mês. Então isso aqui é uma parada de longo prazo. É um outro tipo de investimento. É uma outra coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Beleza? Se você falar, ah, não compensou nem a minha energia elétrica. Então, nem começa nisso aí. Beleza? Se você tem um computador gamer, um computador mais parrudo, com uma placa de vídeo melhor. Esses ganhos aqui vão ser bem maiores. Eu tô na pep. Vou minerar pep. Ó. Tô aqui com, ó. Já aumentou, ó. 357 agora. Ah não, era isso mesmo. 357 peps aqui. E tá lá. Tá rodando. E vai ficar rodando lá o algoritmo. E eu vou ficar ganhando uma graninha aqui. E vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra chegar nesses 12 milhões e 500 mil. Se você quer acompanhar esse vídeo. Se você quer que esse vídeo tenha uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. Segue aí a série. Segue o canal. Se inscreve aí. Deixa teu comentário aí no vídeo falando que quer mais vídeos sobre o assunto. No final desse vídeo eu vou deixar uma playlist ali pra você. Que eu ensino a criar a conta da MetaMask. Da onde vocês vão pegar o endereço da rede ETH pra vocês. E tem o vídeo que eu ensino a instalar o Amnerable. Beleza? Mas eu dei uma introdução aqui. É mais ou menos aquilo dali que vocês vão fazer pra instalar o Amnerable. Quer aprender mais sobre criptomoedas? Quer aprender mais sobre esse mundo? Eu tô lançando meu curso sobre criptomoedas. Quem se inscrever na pré-inscrição vai ter 50% de desconto no curso. Tem o formulário do Google aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra vocês ficarem informados sobre isso. Beleza? Então, hoje, só pra deixar registrado. Dia 22 do 5. O que é muito engraçado. Porque, fun fact, pra quem não sabe. Hoje também é o Bitcoin Pizza Day. Foi o dia que aquele maluco trocou 10 mil bitcoins por duas pizzas grandes. Que na época valia mais ou menos 70 dólares. E hoje esses 10 mil bitcoins valem mais ou menos 3.5 bilhões de reais. Então, o cara não podia ser milionário. Ele podia ser bilionário. Ele podia ter 3.5 bilhões de reais. Mas ele preferiu uma pizza. Eu acho que daria 700 milhões de dólares na cotação de hoje. Esses 10 mil bitcoins que ele trocou por essas duas pizzas. Então, não percam essa chance agora que eu estou dando para vocês. Para vocês aprenderem mais sobre o Kipton Monetos. Valeu? Então, tá gostando do canal? Tá gostando dos vídeos? Deixa o like, deixa o seu comentário. Manda esse vídeo pra 3 amigos. E pede pra esses 3 amigos mandarem pra mais 3 amigos. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.